Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Fala aí galera, beleza? Brandon Fala aí E o Lucas Fala aí cara, beleza? Então é isso aí galera, vamos dando continuidade aqui nessa parada. Aliás, vamos começar aqui uma jogatina muito foda nessa corrida muito louca. E vamos que vamos que o Sean não pode parar. Queria agradecer a todo mundo que foi naquela corrida lá, que eu dei aquela like a Eminem, uma intro final muito rápida, todo mundo gostou. Se vocês quiserem mais disso aí, deixa aí nos comentários, velho, que eu solto a garganta no bagulho aqui é a garganta do Caramuio, você tá ligado, né, no bagulho, mano, aqui é monstro no bagulho. Tem uns caras que perguntou como é que eu faço aquilo ali, mano, é muita técnica de falar desse. Eu acredito que eu dou conta de falar rápida mesmo. Fala que nem beldo. Ih, caiu, caiu, vai com Deus. Vai, 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 vai. Calma, não tô aqui ainda cara. Vai com Deus, é leque, 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 tô aqui. Estou aqui primeiro. Vamos lá, galera, mano. A única coisa que eu quero é pegar aquele checkpoint ali. O resto eu deixo pra depois. Vai, 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 vai. Boa, leque. Passo direto? Não. Já restaura, já restaura que nós passamos direto ali. Beleza, tio Dato. Vamo aqui, vamo, 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 vamo. Vai, fila da puta! Que demora pra começar, velho. Caralho! Respawnei torto na rampa, velho. Como é que eu entro reto agora? Caralho! Estou desentou. Vai, 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 vai. Vai, acelera! Acelera, moleque! É isso aí, hein, caralho! Estamos em primeiro aqui! Vai, tio Dato, vai, tio Dato. Tá muito alto, Felipe, o seu headset aí, velho. Tá estourando tudo aqui, mano. Evita falar com a boca dentro da... com o microfone dentro da garganta lá do... Ah, velho! Opa, opa! Tio Dato tá em primeiro aí, se tiver, mano. Se o tio Dato conseguir chegar em primeiro aqui, vai fazer aquela intro satânica pra vocês. Aquela coisa sem respirar, porque respirar é pros fracos, hein. Respirar é pros fracos, então já vamos preparando aqui, vamo lá. Entra no loop certinho, neném. Entra no loop certinho, neném. Vamo lá. Karma, karma, karma. Temou. Boa. Boa. Pegamos aqui. Boa. Isso. É isso aí, mesmo. Como é que a gente tá em segunda aqui? Porra, velho! Tô em terceiro, viado! Caralho! Tava em primeiro agora, velho! Como é que é isso? Ah, porra! Bate com o carro, mano! Tô em... É, duas, volta, velho! Como é isso, velho? Deixa agora o checkpoint tá no loop. Opa, um caiu ali. Um caiu ali. Aí o Felipe... Meu Deus, cara! Fui lá pra puta que pariu! Do loop. Eu voei longe do loop. Ah, velho! Eu explodi, mano! Que merda! Vamo, vamo, vamo! Pega, pega! Pega o checkpoint! Eu e o Felipe aqui! Eu e o Felipe aqui no bagulho! Tem umas pessoas que foram daqui. Eu tava em quinto, quem? Agora eu tenho um em sete. Vem, 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 vem! Nossa, mano! Meu carro deu um kick monstro ali, velho! Só pega, por favor! Nossa! Não peguei, velho! Não peguei o checkpoint! Eu não acredito no bagulho desse, mano! Vai que eu já devo estar em oitavo, já! Nono, sei lá! Tô em sétimo! Ai, eu tô em quarto já, velho! Caralho! Como é que o Felipe tá em primeiro? É muita sacanagem! Meu carro deu um kick torto ali, mano! Porra, tio! Era pra ter pegado esse bagulho ali, ó! Ai, que delícia, cara! Vai, vai, vai! Já restaura, já restaura, já restaura! Boa! Será que eu caio no ritmo? Será que eu vou cair no rumo certinho? Ah, moleque! Eu mito demais! Só que aí, se eu tivesse de certo... Aí, já tô! Ah, puta! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nós estamos em quarto aqui! Caralho, velho! Um vacilinho ali que dei no bagulho! Um kick torto que eu entrei ali e já perdi a colocação! Vou chegar em quarto lugar, mano! Não vou fazer o quê, né, mano? Mas tá bom, mitamos aqui nos miteiros, dos mitadores, dos mitations, dos mitadex, dos mitaria, das mutaria, das putas que nos param! Então, vamos lá! Galera, se você gostou, filha da puta! Não esquece de deixar aquele like, aquele favorito pra ajudar na avaliação e na divulgação! Se você não é inscrito no canal e gostou do que viu, se inscreva pra estar acompanhando mais vídeos! As redes sociais do canal estão todas na descrição! Não esquece de adicionar elas, porque eu não posso perder nenhum conteúdo também! As P&G, até a qual eu faço parte! Queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês! Desde já, muito obrigado a todos! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Um forte abraço e beijinho nessas duas bundas gostosas e gordas! E fui!